Olá, o governo federal topou uma série de medidas para reforçar o auxílio aos estados que estão passando por enchentes, principalmente o Espírito Santo. São ações que englobam diferentes ministérios. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com o ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira. Ministro, primeiro agradecendo a sua presença aqui no NBR Entrevista. Vamos falar um pouquinho das ações que estão sendo desenvolvidas nesses estados que estão sofrendo com as fortes chuvas. O governo federal, através do seu sistema nacional integrado de defesa civil, colocou à disposição do Estado do Espírito Santo todos os instrumentos necessários para mitigar os efeitos das enchentes na população atingida daquele Estado. Nós estamos lá com tropas do Exército, com cerca de 10 patrulhas mecanizadas para facilitar a comunicação das populações que estão ilhadas e levando também mantimentos para essas populações. Nós estamos disponibilizando aí milhares de kits, kits de dormitório, kits de higiene, kits de limpeza, para poder abastecer essas populações que estão em abrigos públicos. Mais de 3 mil cestas básicas já foram disponibilizadas pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. Geólogos da CPRM, aí oito geólogos foram também disponibilizados para assessorar a defesa civil estadual e as defesas municipais para poder definir a retirada ou não de populações de áreas de risco. Ou seja, tudo aquilo dentro do que a tecnologia e dentro do que a nossa defesa civil tem disponível está sendo alocado ao Estado do Espírito Santo. E não só o Ministério da Integração Nacional está trabalhando, mas outros ministérios se envolveram também nesse processo. Hoje o Sistema Nacional de Defesa Civil é composto por diversos ministérios e diversas entidades ligadas a esse ministério. Nós temos, por exemplo, lá o apoio do Ministério da Defesa através de forças do Exército Brasileiro, helicópteros da Marinha e da Aeronáutica. Nós temos o Ministério da Saúde com a Força Nacional do SUS. Nós temos o Ministério da Justiça com a Força Nacional de Segurança, onde 72 militares, bombeiros, estão lá ajudando também essas populações. Nós temos, como eu já falei, a CPRM, que é ligada ao Ministério de Minas e Energia, que é o Serviço Geológico Brasileiro, fazendo o mapeamento geológico das áreas de risco. Temos aí os alertas e o monitoramento do tempo e do clima que são dados pelo Senad, ligado à Secretaria Nacional de Defesa Civil, do Ministério da Integração e pelo Semadem, que é ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Ou seja, o Sistema Nacional de Defesa Civil engloba os mais diversos órgãos da República que podem contribuir para mitigar os impactos desses desastres nas populações locais. O senhor já falou um pouquinho, como é que é esse monitoramento nas áreas mais afetadas? Hoje nós temos basicamente dois centros de monitoramento de risco e resposta a desastres. Nós temos o Semadem, que é ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. O Semadem, ele recebe os dados de previsão climática, ou seja, o Semadem sabe quando vai chover, o quanto pode chover em determinadas regiões. O Semadem passa esses dados, essas informações para o Senad, que é ligado ao Ministério da Integração Nacional. E o Senad emite os alertas para as defesas civis estaduais e municipais sobre os municípios e as regiões que poderão ser impactadas com as chuvas. E também sobre as possibilidades, a suscetibilidade de deslizamentos para tirar as populações daquelas áreas que podem sofrer inundações e podem sofrer deslizamentos. Com isso, nós temos poupado a vida de milhares de pessoas, ou seja, o sistema avançou não só nesse componente de monitoramento e alerta, como também no componente de resposta mais imediato aos desastres e no componente de reconstrução. Ministro, foi editada uma medida provisória para acelerar a liberação desses recursos. O que ela contém, essa medida provisória? O que ela é? Esta medida provisória, ela vai dar uma maior celeridade à liberação de recursos para a reconstrução de infraestrutura, pontes, estradas, pavimentação, drenagem urbana, no caso de ocorridos desastres naturais. Ela facilita tanto a liberação de recursos para obras de reconstrução como para obras de prevenção. Ou seja, antes dessa medida provisória, as nossas equipes, o Ministério da Integração Nacional, por exemplo, o Ministério das Cidades, tinham que analisar os projetos submetidos pelos municípios e pelos estados. Com essa medida provisória, basta o município ou o estado apresentar um plano de trabalho, que é analisado de forma mais rápida e mais célere pelos técnicos do Ministério da Integração Nacional, ou o Ministério das Cidades ou outros ministérios que contribuam para as obras de prevenção e reconstrução. E desta forma, as obras serão feitas num tempo menor, permitindo a liberação de recursos de uma forma mais imediata e a fiscalização dessas obras, como também análise dos projetos, serão feitas de forma concomitante, não impedindo, assim, a liberação dos recursos de forma mais célere. Isso para a Cidade do Espírito Santo somente ou vão atingir outros? Não, isso vale para todo o território brasileiro, para todas, e não só para os desastres derivados de enchentes, churradas, deslizamento, como também para a região afetada com a seca. Por exemplo, no Nordeste brasileiro, essa medida provisória vai contribuir para a liberação mais rápida das obras de prevenção para poder as populações serem menos afetadas nas secas futuras. Prevenção e reconstrução, então, o que prevê? É, facilita basicamente as obras de prevenção e as obras de reconstrução. Prevenção é antes e até para evitar o desastre, né? E a reconstrução após os desastres. Porque as ações mais imediatas de socorro e assistência, essas já eram feitas de forma bem célebre. Existe também o cartão da Defesa Civil. Qual a diferença dele agora para essa medida? Não, o cartão da Defesa Civil, ele não muda, basicamente, com essa medida provisória, porque ele, através dele, são repassados recursos para a resposta ao desastre, ou seja, aquele recurso mais imediato para o socorro e assistência às populações. Então, ele já era um instrumento desburocratizado e é um instrumento muito eficiente, porque a Defesa Civil Municipal ou o representante da Defesa Civil do Estado vai numa agência do Banco do Brasil, aquela agência já está lá preparada para emitir o cartão de Defesa Civil de forma imediata. E, no caso do desastre, o dinheiro para a resposta mais imediata ao desastre, recursos para a compra de itens de primeira necessidade, compra de água, cesta básica, recursos para limpeza de ruas, repor ali o trânsito, o tráfego ali de forma mais imediata, mesmo paliativa, restabelecer o serviço de abastecimento, tudo isso pode ser feito de forma imediata com os recursos que são repassados para o cartão da Defesa Civil. Quem tem direito a esse cartão? Esse cartão, ele é retirado pela Defesa Civil Municipal ou Defesa Civil Estadual nas agências do Banco do Brasil, ou seja, ele deve ser manuseado pelo coordenador da Defesa Civil no Estado ou no município e poderá, como eu falei, receber de forma imediata os recursos que são repassados pela Defesa Civil Nacional. E como é que o governo avalia os enchentes, as enchentes desse ano, os acidentes que estão acontecendo esse ano, com os do ano passado, após as ações de prevenção que estão ocorrendo? Olha, o que a gente percebe, embora tendo ainda vítimas no Espírito Santo, em Lagedinho, na Bahia, é que a nossa Defesa Civil, o nosso Sistema Nacional de Defesa Civil avançou muito, principalmente no que se refere à previsão dos desastres. Ou seja, hoje, com esse sistema de alertas que é dado pelo Senad, com a ajuda do Semadem, e a forma de trabalhar desses centros, integrada com as defesas civis estaduais e as defesas civis de alguns municípios, permite com que os alertas cheguem à população de forma antecipada, para, no caso de inundações ou deslizamento, a população seja retirada daquele local. E, com isso, nós temos evitado muitas mortes. Nós, embora tendo ainda algumas vítimas, nós não queremos, nossa meta é não ter vítima nenhuma, mas, com o nível dos desastres que nós estamos tendo, cada vez mais intensos, cada vez mais severos, basta dizer que essa cheia do Espírito Santo foi uma das maiores da história, em Minas Gerais também, nós temos tido, poderíamos estar tendo muito mais mortes, se não tivesse essa Defesa Civil melhor preparada hoje. Um dos itens de destaque é a prevenção. Quais são as principais ações de prevenção para que não ocorram mais essas mortes futuramente? É, primeiro, funcionar bem como está funcionando, mas pode melhorar o nosso sistema de monitoramento do tempo, do clima, que permite gerar os alertas às populações, através do comunicado da Defesa Civil Nacional com a Defesa Civil do Estado, principalmente. O segundo ponto de prevenção é a construção de obras estruturantes, tipo barragens de controle de cheias, cortinas de contenção de encostas para evitar os deslizamentos e sistemas de drenais urbano para evitar aquelas inundações mais localizadas nas cidades. E também um componente de moradia, que é para tirar as populações da área de risco e ir para terrenos mais seguros, ou seja, construir conjuntos habitacionais em áreas mais propícias, em áreas que não sejam sujeitas ao deslizamento ou inundações. Todos esses componentes estão sendo trabalhados em algumas regiões do Brasil. Eu dou exemplos na Serra Fluminense, onde esses componentes estão sendo trabalhados de uma forma mais integrada no estado do Rio de Janeiro, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, onde, inclusive, o Ministério da Integração Nacional está lá aportando recursos federais para construir sete barragens de controle de cheias. E também no próprio Espírito Santo, onde tem a previsão de obras do PAC, através do Ministério da Cidade, no setor de drenais urbana. Então, está sendo trabalhado, nos mais diversos estados brasileiros, obras de prevenção, seja para inundações, caso de inundações, sejam para secas, como é o caso do Nordeste brasileiro, para poder fazer com que esses desastres naturais, voltando a ocorrer, tenham um impacto menor sobre as populações afetadas. E a população pode colaborar de alguma forma, ministro? Olha, isso faz parte da instituição de uma nova cultura. Nós temos também um componente de capacitação. Nós estamos, através da nossa Secretaria Nacional de Defesa Civil, capacitando os agentes de defesa civil estaduais e municipais, que, por sua vez, podem trabalhar de forma integrada com a sociedade civil organizada, para nós termos multiplicadores e agentes na sociedade civil, para trabalhar essa cultura da prevenção de desastres. Ou seja, a população precisa entender que, no caso de estar morando, habitando, a gente entende que é devido também à questão de pobreza no país. Mas, em estar morando numa residência que pode, a qualquer momento, desmoronar, ela tem que entender que deve sair dali, tem que ser retirada. Então, essa cultura de prevenção, a gente já nota um pouco de diferença. E, pouco a pouco, principalmente naquelas áreas mais suscetíveis aos desastres, a população está adquirindo essa nova cultura, para poder a gente ter aquilo que nós mais almejamos. Não termos mais mortes no futuro, quando ocorrem esses desastres naturais, que podem ser e devem ser cada vez mais recorrentes no Brasil. E dúvidas que a população possa ter, quem a deve procurar? A população pode procurar, primeiro, a sua defesa civil municipal, que já está, de uma certa forma, integrada, instruída pela defesa civil nacional, e a defesa civil estadual. E também pode procurar a nossa Secretaria Nacional de Defesa Civil, aqui no Ministério da Integração Nacional, no Senad, que é o Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Resposta aos Desastres Naturais, comunicando aí, contribuindo para o melhoramento desse nosso Sistema Nacional de Defesa Civil, que ele melhorou muito, mas ainda está em construção. Ou seja, nós temos hoje um Sistema Nacional de Defesa Civil muito melhor do que no passado. Avançou muito nos últimos três anos. Mas nós precisamos e sabemos que temos que avançar mais. Mas o sistema de defesa civil, ele só funciona se tiver uma perfeita integração entre defesa civil nacional, defesa civil estadual, defesas civis municipais e a sociedade civil organizada. Então é isso, ministro. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. E eu é que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo esse nosso sistema para todos os telespectadores. Ótimo. Outras informações no site do Ministério da Integração Nacional. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até a próxima oportunidade. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada. 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 Obrigada.